Ando em ruas vazias sem ao menos entender Por que essa distância entre eu e você Já não vejo resposta quando falo contigo Todo esse momento se torna muito invisível Viajo trocando ideia, você nem me esconde Olho todo ao redor, penso que você se esconde Eu escuto vozes e sinto que você tá do meu lado Um momento sem ninguém, um vento gelado A hora que me entrego começo a desabafar Eu sinto um vazio, vou até me ajoelhar e dizer que explorar Vejo sua atenção e falar que nesse mundo me leve em suas mãos E mostra qual é a jornada que eu devo seguir Eu sei que é uma só e eu vou conseguir Bora nessa conversa, esteja em silêncio comigo Vou confiar em você porque é um grande amigo Precisei afundar pra você enxergar Mas debaixo da malé não me deixou afogar Me colocou em seus braços, me mostrou uma luz E escutei uma voz Sou o caminho e a vida, prazer, meu nome é Jesus Precisei afundar pra você enxergar Mas debaixo da malé não me deixou afogar Me colocou em seus braços, me mostrou uma luz E escutei uma voz Malfraguei, viajei num mundo de ilusão Ao derretor, demônio usando, querendo ver eu no chão Ele tem ganho, é mentiroso, nada é realidade Não passa de um comédia e baita de um covarde Eu falo porque eu sei, eu conheço o inimigo Ele é tão falso e fraco Que vem como um amigo Nos olhos em que me olho eu vejo aberração Correm contra mim, vão combater o meu irmão Querendo me derrubar, atingindo os verdadeiros Faça como quiser, combateremos como guerreiros E não vamos desistir De se render jamais, nosso líder é tremendo Não deixa ninguém pra trás Ele mostra dois caminhos, o largo e o estreito Mais difícil é o dele, mas tudo será perfeito Mal algum, na sua vida poderá se atravessar Se você é o escolhido, ele te protegerá Precisei afundar pra poder enxergar Mas debaixo da maré não me deixou afogar Me colocou em seus braços, me mostrou uma luz Descutei uma voz Sou o caminho e a vida, prazer meu nome é Jesus Precisei afundar pra poder enxergar Mas debaixo da maré não me deixou afogar Me colocou em seus braços, me mostrou uma luz Descutei uma voz Ainda que eu ande pelo vale da insombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo, aqui mesmo